Música Essa camisa, ela simboliza o gesto do CBF Social e sugere que todo cidadão, que todos nós possamos vestir a camisa do Varela Santiago. Não do Rio Grande do Oque, mas ela é diferente do país. Pelo que ele faz e pelo custo porque ele faz isso aí. Então isso é uma prova que é possível você administrar. O dinheiro é curto, o dinheiro dá saúde, mas ele vem administrar, dá para você fazer alguma coisa como nós fazemos aqui no Varela Santiago. Nós estamos vendo muitas sociedades dentro de todo o Brasil enfraquecido. Os pacientes sem atenção, sem condição de poder fazer exames, sem condição de serem atendidos, sem condição de operações, etc. Aqui no Varela vocês estão vendo que é possível. O doutor Paulo mesmo mencionou, não é o detalhe do dinheiro, é o detalhe da determinação, do carinho, do amor, é o detalhe do patriotismo. Isso é que é importante. E aí E aí E aí Obrigado.